Música Primeiro colocado vai passando no meu 1.8.0 ITA Já vamos passando para mim Primeiro colocado é do Ica Segunda colocação número 82 O Fábio Mota de Paranho Primeiro colocado é do Ica Com o Ica O Fábio Mota de Paranho E a primeira colocação A primeira colocação Olha o discurso aí Vai ser para a primeira posição Primeiro colocado é do Ica Acima de ele, ele já robota, o número 82. E agora, passa por aí agora. Agora, esse vídeo está com a outra, que ele já está encontrado. E agora, está acompanhando. 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 Aplausos 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 ... ... ... ... Apoio Orechim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL